Continuamos com a série Jeremias e o aprendizado tem sido extraordinário No último episódio tomamos conhecimento de que o desespero, o medo, a ansiedade faz com que o remanescente do povo de Deus, o povo de Israel que deveria permanecer lá em Jerusalém, permanecer nas terras de Judá, permanecer em Canaã Eles resolvem voltar para o Egito, lembram? Foram consultar Jeremias que estava com eles Jeremias não abandonou o seu posto Ele tinha sido chamado, vocês lembram, jovenzinho para ser profeta do povo de Deus, profeta do povo de Israel do povo de Judá E Jeremias escolheu estar com eles Jeremias não permanece em Anatote, lá no seu sítio Não, não, Jeremias está com eles Então, resolvem consultar Jeremias Nós já estamos a caminho do Egito Mas vamos consultar Jeremias, vamos ver o que ele vai dizer Vamos ver o que Deus tem para nos falar E vocês lembram, na última parte do último episódio Jeremias transmite a palavra de Deus O desejo de Deus Jeremias é muito claro, isso está no capítulo 42 Não desçam ao Egito Vocês não podem ir ao Egito Vocês jamais tornarão a ver este lugar aqui Ou seja, as terras de Judá A terra prometida Vocês jamais voltarão a ver este lugar Vocês vão morrer Vocês vão morrer na guerra Vocês vão morrer de fome Vocês vão perecer Esta foi a palavra corajosa de Jeremias E agora vem o capítulo 43 Quando Jeremias acabou de dizer ao povo Tudo que o Senhor, o seu Deus, lhe mandara dizer Azarias, filho de Osaias e Joanã Lembram? Joanã, filho de Cariá E todos os homens arrogantes Não voltavam arrogantes por lá É, nunca faltam os arrogantes Não se engane aí Os arrogantes sempre vão aparecer Sempre surgirão Está aqui, claramente Capítulo 43, verso 2 De Jeremias Você está mentindo Eles disseram O Senhor não lhe mandou dizer Que não fôssemos residir no Egito Você está mentindo Jeremias Que coisa, hein? Falei pra vocês Jeremias colocou-se outra vez Em uma posição perigosa Vou falar tudo O que Deus quiser Que eu fale Eu vou falar E não vou esconder nada É muito fácil A gente mudar a mensagem É muito fácil Esconder alguma coisa É muito fácil É só uma escolha Mas Jeremias escolhe falar A verdade Vocês não podem ir para o Egito Deus não quer isto Mas olha o que eles dizem Você está mentindo O Senhor não lhe mandou dizer isto É claro Que Jeremias era portador Do recado divino É Baruque Filho de Nerias Que o está instigando Contra nós Para que sejamos entregues Nas mãos dos babilônios Afim de que nos matem E nos levem Para o exílio Na Babilônia Ainda falavam Na Babilônia Ainda falavam Em Nabucodonosor Deus já tinha falado tanto Que eles não iriam perecer Mas não adiantou Assim Joanã Filho de Cariá Todos os comandantes Do exército E todo o povo Desobedeceram A ordem Do Senhor De que permanecessem Na terra De Judá E Joanã E todos os comandantes Do exército Levaram todo O remanescente De Judá Que tinha voltado De todas as nações Para onde haviam sido espalhados A fim de viver Na terra de Judá Todos os homens Mulheres Crianças Filhas do rei Todos os que Nebuzaradã O comandante Da guarda imperial Deixara com Gedalias Filho de Alicã Neto de Safã Além do profeta Jeremias E de Baruc Filho de Nerias Todos eles foram Para o Egito Desobedecendo o Senhor Indo até Tafnes Chegaram em Tafnes Agora No Egito Escolheram Deliberadamente Desobedecer o Senhor Isso aqui é demais Gente Eles escolheram Deliberadamente Desobedecer A ordem De Deus Quantas pessoas Escolhem isso mesmo De forma Deliberada Desobedecer a Deus Conhecem a verdade Conhecem o caminho Mas escolhem Desobedecer Qual é a sua escolha Ou melhor Quais Têm sido Suas escolhas Que Deus nos ajude A obedecermos E você viu Jeremias está com eles Para cumprir A sua tarefa Jeremias não estava Indo ao Egito Porque queria Não Ele estava indo Para cumprir Uma tarefa Ele era a voz De Deus Entre o povo De Judá E chegam A Tafnes O que será Que vai acontecer Aqui em Tafnes No próximo Episódio Meu Deus Obrigado Senhor Por tua palavra Obrigado porque Tu nos permites Fazer uma escolha E nós queremos Escolher Te amar Te servir Queremos escolher Obedecer a tua palavra Queremos escolher Estar no teu caminho No caminho Que tens traçado Para nós É isso que queremos Escolher Abençoa Senhor Todos que estão Me acompanhando Agora Que possam Fazer escolhas Sábias Muito obrigado Pai Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Eu tenho pedido A fazer Que é você Curtir A mensagem Aqui o vídeo É você Compartilhar E é você Trazer alguém Mais Para se inscrever No canal Leve a sério Isso que estou Pedindo a você É muito importante Traga alguém mais Um membro da família Um colega de trabalho Fale sobre o H11 Você precisa falar E muito obrigado A você que tem feito isso Obrigado por seu comentário Eu leio todos os comentários Todos Até amanhã Tchau 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 Tchau